Antônio, Bigfoot, Silva, esse dispensa qualquer apresentação. Filho de Campina Grande é um dos maiores pesos pesados da história do MMA mundial. E a paixão pelas artes marciais começou mais cedo do que muitos imaginam. Cinco anos eu comecei no Karatê, treinei até os 17 anos. Nos 17 anos eu conheci o professor Eli Vanderlei aqui em Campina Grande. Emigrei para o Jiu-Jitsu, aí treinei até os 24 anos de Jiu-Jitsu. Com 24 fiz a minha primeira luta de vale tudo na época aqui em Campina Grande no Clube do Sérgio Trabalhador. E eu e daí, graças a Deus, eu estou aí até hoje e não consegui parar mais. Mas antes de chegar nas principais organizações de MMA, como Strike Force e UFC, o filho de policial militar e cabeleireira enfrentou algumas dificuldades, como vender o próprio Fusca para pagar suplementos e materiais de treino. Na época eu trabalhava em carro forte na empresa em João Pessoa, e aí tinha um Fusquinha que era para me locomover. Então vendi aquele Fusca, na época, R$ 1.500,00, comprei de muitos suplementos, me preparei bastante, pedi conta da empresa para chegar bem lá na Inglaterra. E alguns nocautos brutais e inesquecíveis ficaram na memória dos brasileiros. Mas se tivesse que escolher só um, qual seria, Pezão? Outro haveria para uma grande luta, um grande evento, o UFC que abriu muito. O UFC é um evento que abre muitas vitrines para o mundo, né? São centenas de países assistindo o evento. Mas teve outro grande momento também na minha carreira, que foi na luta contra o Fedor Emelianenko. Um cara aí que era imbatível, vinham várias lutas aí no Japão, anos e anos. Eu só tinha perdido para o Verdun. Logo em seguida lutou comigo, perdeu. Então foi a luta aí que me deu um up muito grande. Esse paraibano arretado continua na ativa. E enfrentará nesta quarta-feira, dia 15 de junho, Vyacheslav Datsik, de 45 anos. Essa fera aí, no evento russo Hardcore Boxing. Muita gente deve ter assistido aí um evento que teve aqui no Brasil, o Fight Music, que teve o Popal Windows. Então eu tive um convite para estar lá na Rússia. Inclusive o Fight Music também já entrou em contato comigo para possivelmente fazer uma luta aí, quem sabe contra o Minotouro, Rogério Minotouro. A gente está conversando, vamos ver o que está aí, se dá certo. E a preparação, o camp para essa luta, foi feito todo onde ele se sente bem, na Rainha da Borborema. A gente está trabalhando um pouco de movimentação, um pouco de soco, potência. A questão justamente da movimentação, de como ele se movimentar ali no ringue. E aos 42 anos, Pesão ainda está em forma e nem pensa em parar. Talvez lute mais um ano ou dois. Mas o que motiva ainda esse campinês é o orgulho de representar a Paraíba no mundo das lutas. Campinê Grande é uma cidade do meu coração, é uma cidade que eu amo, eu acho que eu devo muito a Campinê Grande. Foi daqui que eu saí, foi daqui que é a minha primeira luta, foi daqui onde tudo começou. Então eu tenho uma gratidão muito grande por essa cidade. Eu acredito, a gente faz um plano, Deus faz outro, eu penso em lutar mais um ano aí, não sei, vamos ver.